Em Birigui, a Guarda Municipal começou a recolher carros que foram abandonados nas ruas. Os veículos apreendidos podem ir para leilão. São quase 60 carros como este abandonados nas ruas de Birigui. O levantamento foi feito pela Guarda Municipal da cidade, que a partir dessa semana está recolhendo os veículos. Os sinais de abandono são sempre os mesmos. Pneus vazios, depredação e sujeira acumulada. O descuido dos donos dos carros, além de render multa, traz perigos à população. Vai acumular água no carro e vai fazer os criadores do bicho da dengue. Qualquer local que você tenha água que para, com esse calor e chovendo do jeito que está, é criador de mosquitos. Então isso realmente a gente já teve no passado experiências muito ruins com epidemias de dengue. Então é perigoso, realmente é perigoso. Os carros são trazidos para o viveiro municipal de Birigui, onde ficam por até 90 dias. Este é o prazo que o dono tem para retirar o veículo, que só sai daqui depois do pagamento das diárias, da taxa de remoção, além de outros débitos, como multas atrasadas. O valor mínimo para retirar o veículo é de R$ 160,00. Sendo que R$ 150,00 é referente à taxa de remoção e R$ 10,00 referente à primeira diária. O valor final será definido mediante ao período que ele ficar no depósito e de outros débitos do veículo. Após o prazo, o carro ou a sucata são leiloados. Após a remoção dos veículos, a população está fazendo mais denúncias. O que a população nos passa é que alguns locais traficantes usam o carro abandonado para estar escondendo drogas e assim fazendo comércio no bairro. Então pedimos para quem tem esses veículos abandonados na via pública ou em área verde da prefeitura para retirar, armazenar em algum local que não venha trazer prejuízo ao município. Então pedimos para retirar, armazenar em algum local que não venha trazer prejuízo ao município.